Eu assisti ao episódio do Lázaro Ramos, né? E quem não tiver assistido, vá lá, Nordestino Pelo Mundo, Lázaro Ramos. Eu tô orgulho dele. A gente percebeu que tu ficou bastante emocionado nesse bate-papo. O que foi que aconteceu? É exatamente isso, cara. Na verdade, quando eu comecei os Nordestinos Pelo Mundo, eu falei isso pra minha mãe, pra minha esposa, família. Eu falei, olha, eu vou entrevistar quatro pessoas, que são os meus ídolos. Lenine, Lázaro Ramos, Wagner Moura e Carlinhos Brown. Eu coloquei no meu coração que eu iria falar com essas pessoas. E eu falei com duas delas já, Lenine e Lázaro. Falta Wagner e falta Brown, né? E tanto pra Lenine como pra Lázaro, eu li uma carta antes de começar. Falei, Lázaro, eu preciso ler isso pra você e depois a gente começa a entrevista. Esse podcast é o maior laço que eu tenho com a minha mãe depois que ela se mudou pra outro plano há mais ou menos um ano. E isso tem um ano que aconteceu, né? Ela sempre acreditou que eu deveria trabalhar com comunicação e tivemos a oportunidade de ver isso começar juntos. Ela ainda estava aqui e torcia muito pelo podcast. Uma semana depois de sua partida, eu estava aqui, gravando esse programa pra continuar conectado com ela em meio às minhas dores. E eu acho que foi o que me segurou de pé também, além da minha esposa e dos meus amigos. Eu queria que ela estivesse aqui pra te dar um abraço e ver o quão longe estamos indo, pois sonhamos isso juntos. Mas eu sei que ela está espiritualmente orgulhosa e vendo tudo acontecer. Eu me considero um cara emocionado. E hoje eu estou emocionado de poder ver o projeto que eu idealizei dentro do meu quarto, fechado, depois de um mundo pandêmico, cheio de medos da exposição e do julgamento das pessoas. E eu li uma cartinha. Porque eu fiquei mais emocionado, porque tem muita ligação com a minha mãe, né? Minha mãe sempre foi uma pessoa que me incentivou a fazer o podcast. E ainda bem que ela conseguiu ver que a mamãe lutou contra um câncer e tudo mais. E infelizmente se mudou pra outro plano. Mas ela viu. Ela estava vibrando, sabe, com o podcast. Tipo, caramba, que legal que está dando certo. E aquele cara aceitou. Então eu fiz uma leitura de carta pra ele. Meio que o Lázaro também falou numa entrevista que tudo que ele fazia era pra mãe dele. Que já tinha partido também. E teve essa conexão. Eu falei, assim como você falou que a sua mãe, que o que você faz hoje é pela sua mãe, eu espero que a minha mãe esteja vendo isso que a gente está fazendo hoje aqui. Então foi bem emocionante, né? Mas eu acredito que ela está vendo. Mas foi emocionante, cara. É emocionante porque quando você idealiza um projeto e ele requer grana, muito suor, pra eu sentar a bunda ali com ele foi muito trabalho. Porque a gente teve que sair de Fortaleza e ir pra lá. Correr atrás de marcas. Ir só com 50% da grana. A gente não foi com 100% da grana. Toda uma negociação. Toda uma negociação, um negócio. E quando, pô, deu certo, o cara sentou que tu tá ali, dá uma certa carga de emoção muito pesada. Assim, é bom, mas ao mesmo tempo você fica duro, velho. Sabe? Tipo, pra isso acontecer, a galera não sabe como é que foi. Não foi só uma ligação, tá entendendo? Muito trampo. E graças a essa entrevista eu consegui todas as outras. Porque precisa da validação. Fulaninho, tô vindo, a gente já confirmou. Lázaro Ramos? Ah, o Lázaro vai, eu vou. É assim que o mundo gira, né? As pessoas precisam de dar essas confirmações. Enfim. Mas foi emocionante por causa disso. Porque tinha uma carga emocional da minha mãe, de um sonho. Porra, é um dos meus heróis no cinema. Amo cinema, sonho em trabalhar com cinema. Tô falando com ele, sacou? Tá aqui, eu e ele. Vamos trocar essa ideia uma hora e meia. Sem pressa. Sabe? O cara, o único dia de folga dele na novela, que ele tava gravando todo dia, ele foi falar comigo. Sabe? Então, assim, foi um momento lindo, né, Marcio? Porque aí você se emociona mesmo e você fica... Esse vídeo a gente sente a tua emoção. A gente sente a... Eu acho que até o próprio Lázaro ficou assim, meio que emocionado. É...